Uma ótima sexta-feira para todos vocês, o fim de semana está começando e com ele mais uma edição do Tarobá Esporte que já destaca o Londrina Esporte Clube, que amanhã enfrenta o Internacional em Porto Alegre. O recém-contratado zagueiro de Seu já teve a documentação regularizada e é mais uma opção para o técnico Cláudio Tenkat. Só que o treinador tem outros probleminhas para escalar essa equipe ideal. Para encarar o vice-líder da competição, o técnico Cláudio Tenkat será obrigado a mudar o time. Não na zaga, que deve começar com Edson Silva e Gustavo Silva. Os laterais também permanecem, Reginaldo na direita e Ayrton na esquerda. Já o meio-campo, que não terá Celcinho, suspenso com o terceiro cartão amarelo, ainda é motivo de dúvidas para o treinador. O meia Thiago Lopes deve começar a partida e treinou entre os titulares. Se o treinador optar por uma equipe mais fechada, o volante Bidia pode ser a alternativa. A outra opção é o meia Rafael Gava. O Thiago está confirmado. Por quê? A gente tem que entender que a gente também não pode só ter um processo. Por exemplo, poderiam falar mais o Gava, de repente, por marcar mais o Thiago. Mas o Thiago tem uma característica de infiltração, de um contra um, de carregar bola também e de definição. Então, eu não posso ter também, só ficar dependendo do Arthur e do Carlão para definir. Porque o Jardel é um jogador que chega para construir até uma certa altura do campo, mas não é o jogador que define. O Gava também não tem tanta essa característica de definição. Não é o jogador que vai na direção do gol, que é o definidor. Ele é mais passador, cobrador de bola parada e aquele cara que faz muito bem a função tática dele ali, no sentido de organização e de posicionamento de defesa, saída de bola. Então, eu preciso de um terceiro próximo desses dois jogadores, que é o Carlão e o próprio Arthur. Então, eu tenho que ter. E hoje, na minha opinião, pela característica dos jogadores que estão à disposição, o mais indicado é o Thiago. Então, por isso que realmente vai ficar ali esse espaço entre o Gava e o Bidia. Com o Thiago Lopes no time, quem ficou de fora foi o atacante Wellison. Carlos Henrique, que já soma dois gols na Série B e atuou bem na derrota do Leque para o Vila Nova, deve ser a referência do ataque ao Viceleste. É fato que o Wellison não vai permanecer do lado do próprio Carlos, por quê? A recomposição, ele joga com um volante centralizado, que é o Dourado, então se atira muito. Então, ele tem sempre a chegada de seis a sete jogadores no campo de ataque, inclusive fazendo os laterais virem. Então, a gente precisa de um jogador que faça essa transição mais rápida. Então, tendo o Carlão e o Wellison juntos, aí ficaria uma transição mais lenta. Quando jogou o Wellison e o Belúcio fora lá, enquanto o Paysandu, o Belúcio fazia essa recomposição mais rápida. Então, são características que se moldam, né? Dos jogadores que estão se recuperando e já em fase de transição, é possível que dois viajem para Porto Alegre para enfrentar o Internacional no sábado. O zagueiro, Silvio, e o meia, Patrick Vieira. Tem três períodos de treinamento que vai cravar se ele já tem essa condição. Se fosse por ontem e o jogo fosse amanhã, eu diria para vocês, estaria no banco. O Silvio, mesma situação, eu vou avaliar entre ele e o Dirceu. Ali, com certeza, um dos dois pode ir para o banco, então eu vou avaliar de repente assim. É melhor deixar o Dirceu treinando um pouco mais, aprimorar, né? Para que tenha ele já à disposição diante do Brasil aqui. Ou já o Silvio já levado. Então, eu vou mediar isso.